Eu queria fazer uma homenagem a todos vocês que vieram aqui hoje, querendo receber esse amor, essa alegria, que só a música traz, só a música, só a arte pode fazer isso por nós. A arte, a espiritualidade, a música estão interligadas, né? Eu acho, essa é a minha opinião. Então, eu vou dedicar essa música pra vocês e vou cantar com todo o meu amor. Espero que vocês gostem. Quando olho os seus olhos, não vejo luz na cor, só se compras do passado, Só o fogo que ensinou A vida era assim Nosso espelho se quebrou É hora de se guardar Com segredo em coração Se chove lá fora Queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor, quando sobe Fica mais triste esperar Por alguém que não vai chegar Quando ouço teu silêncio Escuta o meu coração Bater Apressado E o gentil Te querendo Sem querer Cansado de sofrer Mas agora Já é hora Que essa chuva Se chove lá fora Queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor, quando sobe Fica mais triste esperar Por alguém que não vai chegar Se chove lá fora Se chove lá fora Queima aqui dentro De vontade de te abraçar De vontade de te abraçar E aí eu vou chamar a Luciana Para a gente acabar De pegar fogo aqui Né gente Olha só Amor Juve lá fora A Luciana terra Jogana Jogana Junque